Esse é o conceito dos notáveis. Qual o markup médio dos notáveis do North Fruit? Não tem, os notáveis não tem markup médio. Quando eu digo que existe uma lista de produtos notáveis, é que os produtos notáveis são os produtos que o cliente tem percepção de preço. Então ele não tem uma margem média, uma margem definida. Ele é o valor mais barato do que o teu concorrente mais próximo. Então se teu concorrente tiver com preço que vai fazer com que você venda o notável abaixo do custo, você vai ter que vendê-lo abaixo do custo. Se o teu concorrente tiver com preço muito alto no notável, você vai vender um pouco mais barato com margem. Então a margem no notável vai ser o preço do seu concorrente um pouco mais barato. Então ele não tem uma margem pré-definida, ele simplesmente é uma margem que você simplesmente vai acompanhar o preço da concorrência. Esse é o conceito dos notáveis. Transcrição e Legendas Pedro Negri